No próximo domingo o Botafogo enfrentará a equipe do Remo na terceira rodada da Série B Apesar do Botafogo ser o mandante nesse jogo, não se sabia aonde ele iria acontecer Porque o estádio Newton Santos estará nessa e nas outras duas rodadas cerdidas à Copa América Pelo menos no jogo contra o Remo a gente já achou um lugar pra jogar Vamos conversar sobre tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje Mas antes, não se esquece de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações Deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece Porque esse será o tema do vídeo do Reservo e Negra de hoje Meu nome é Ricardo Barbosa e bora pro vídeo No próximo domingo, às 6h15 da noite, o Botafogo entrará em campo para enfrentar a equipe do Remo Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B A partida, antes marcada para o estádio Newton Santos, terá de ser realizada no estádio Raulino de Oliveira Em volta redonda, por conta da sessão da Casa Alvinegra à Copa América A informação veio do blog Fogo na Rede Por conta da competição entre as seleções do continente O estádio Newton Santos ficará nas mãos da CBF dos dias 13 de junho até o dia 10 de julho Além do confronto contra o Remo, o Glorioso não poderá atuar em sua casa nos jogos Contra o CSA, dia 23 de junho E contra o Vitória, dia 30 de junho Esse com transmissão da Rede Globo em rede nacional Enfim, tem três jogos aí que a gente vai jogar em casa na Copa América Lembrando que esses jogos só são os de casa Porque os foras de casa, o Botafogo, enfim, não vai jogar em estádios da Copa América Então tá tudo certinho por enquanto Mas contra o Remo a gente sabe aonde vai jogar Fica aí a dúvida de aonde será o jogo do CSA, aonde será o jogo do Vitória É possível que essas partidas sejam realizadas ou também no Raulino de Oliveira Ou em São Januário no estádio do Vasco Dependendo aí do calendário das duas equipes Tem que ver o calendário tanto do Vasco, que tem os jogos da Série B e da Copa do Brasil, por enquanto E também os jogos do Volta Redonda, que está disputando a Série C Enfim, o Botafogo deve confirmar conforme for chegando próximo a essas partidas Lembrando que a CBF irá ajudar o Botafogo nesses custos de aluguel de campo Enfim, vamos ficar de olho e esperar para ver as informações da onde a gente vai jogar os outros dois jogos Porque contra o Remo a gente já sabe que será no Raulino de Oliveira Antes de você fechar esse vídeo, eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal Ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário Compartilhar esse vídeo com os Botafoguinhos que você conhece Passa lá no nosso site que tem mais informações Tem também a nossa loja do Reservo Negro e as nossas redes sociais E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu